Música Ok pessoal, daqui fala Domingos José Fogo Lopes, a.k.a. Fogo de Deus Membro integrante do projeto Elenco da Paz Dizer que a nossa relação com o público tem sido muito boa Bastante suficiente porque a gente fez uma música que se tornou febre E dizer que o nosso público-alvo é as crianças Desde os mais pequeninos até ali a faixa dos 20 e tal em diante Então os cotas apegam-se às crianças que é para ter esse gosto E está sendo muito bom lidar com o pessoal Porque hoje conseguimos sair à rua com um grupo com mais de 10 elementos E somos estranhados, as pessoas traem com as nossas presenças As pessoas vêm dar um palpite, vêm aconselhar, vêm criticar também Que é bom também a gente receber críticas Costumam também nos dar alguns palpites naquilo que é a nova música do projeto Elenco Porque uma vez que a gente cantou arroz com feijão Outras até ainda pensam que a gente vai fazer fungos com calulú Pensam que vamos fazer massa com carninha Mas é dizer que a gente está a trabalhar nessa senda A gente está a trabalhar para crescer a cada dia que nasce A gente está a tentar desenvolver a nossa cultura E particularmente o estilo Kuduro Viemos com matemática de frente Viemos com estrofas de frente Aparecemos de um jeito muito diferente Tendo em conta que o Kuduro As pessoas pensam que é um estilo de muita confusão Mas nós hoje mostramos Angola e o mundo Que nós conseguimos estar junto 10 elementos Conseguimos conviver mais de 10 elementos E o exemplo vive o Elenco da Paz Porque o Elenco da Paz é mais de 14 elementos E todos os kuduristas Não somos confusionistas conforme vocês pensam E a realidade disso é aqui Eu com o meu puto aranha A pipão do TCB E tantos outros que vocês conhecem Estamos num gira-gira Onde a gente consegue conviver A gente consegue comer no mesmo prato Todo mundo A gente consegue partilhar um pitão de água Para os 14 A gente consegue fazer tudo juntos Então nós, um público Exceto vidas Aqui fala o Aranha da Onze Músico integrante do Elenco da Paz O povo tem nos visto como Um grupo que faz músicas conscientes Letras positivas E já para dizer que Cada vez que a gente sai pela rua Hoje em dia eu, por exemplo Saí da estalagem para o Luanda Sul É um bairro novo para mim Onde eu cresci Já me vejam como Uma grande pessoa Um grande músico Já evoluiu muito E com essa potencialidade do grupo Aumentou ainda mais Então no bairro em que eu fui As pessoas olham para mim Como se tivesse O tal Que este moça é do Elenco da Paz Então já tem Aquela mentalidade De que este é um artista Então A gente dá graças a Deus O povo nos vê com essa característica E um exemplo para a sociedade Então O povo e o Elenco da Paz Para nós O do povo É o nosso maior foco É a nossa alegria E a gente vai trabalhar Para mostrar nesse povo Que o Elenco da Paz Está aqui para servir A nação E servir o país Obrigado Que tinha carne Afinal é só feijão Para bem Tomando alimentação Fala 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 Fala